Olá Brasil, olá amigos, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha para a gente continuar criando conteúdos para você aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Bom, nós vamos falar de um assunto hoje aqui, um tanto quanto retrô, meio passado, mas eu vou levantar essa questão aqui, porque é o caso da dupla João Mineiro e Marciano, que morreram, que faleceram sem um falar com o outro. Quem disse isso foi o próprio Mariano, que acabou fazendo dupla com o João Mineiro. E, gente, essa questão de não conversar com o parceiro de dupla, ou com o seu pai, com o seu irmão, ou então com o tio, com o padrinho, é um orgulho tão besta, é tão ruim, porque a gente não sabe do segundo plano o que acontece, se a gente vai encontrar com essas pessoas, para a gente se perdoar. Nós não sabemos como é que é o segundo plano, ninguém nunca veio de lá para nos explicar isso. Aqui na Terra é o que devemos fazer, se perdoar, se abraçar, se amar mais. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque o próprio Mariano, num vídeo que eu postei aqui no meu canal, esse vídeo do Mariano que eu postei aqui no canal, já tem cerca de 23 mil visualizações, vários questionamentos, ele dá detalhes da separação da dupla, eles realmente não se falavam, inclusive na hora do contrato, que o Marciano cedeu esse nome Mariano, foi o próprio que criou, e eles não se conversavam, mas eis a questão. Primeiro eu vou deixar o Mariano falar um trecho aqui, para depois a gente fazer o nosso comentário, e seguindo com esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Veja o que o Mariano falou mais uma vez aqui, nesse segundo vídeo do nosso canal JNTV, sobre a separação, sobre a patente João Mineiro e Mariano. Veja só. Olá, amigos, eu estou passando mais uma vez por aqui, para agradecer a cada um de vocês, pelo carinho, com a minha dupla, com o meu filho agora, João Moreno e Mariano, e vocês aí, todo mundo que acompanhou João Mineiro e Mariano, sempre interagindo aí, junto com a gente, fazendo parte da nossa história. E, como eu disse, em outros vídeos, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que tudo que eu falo lá para vocês aqui, é a pura sinceridade. Nós fizemos um vídeo aí, eu fiz um vídeo aí recentemente, e esse vídeo está com muitas visualizações, muitos comentários, graças a Deus, muita coisa positiva, só coisa positiva, na verdade. E só que tem alguém, algumas pessoas questionando muito sobre por que que o João Mineiro e o Mariano não se falavam. Então, estou voltando aqui, gente, para falar para vocês que, e muita gente fala, alguns até questionam que teve briga, e eu já falei isso, que não teve briga. Eu falei sobre a separação, que não teve briga. Simplesmente, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, olha, eu, quando eu entrei na dupla, quando eu entrei, foi um negócio tão amigável, assim, que o próprio Marciano, ele queria tanto seguir carreira solo, que ele fez a transferência da marca Mariano, foi o Marciano que registrou o nome de Mariano. Eu tenho isso registrado aqui, isso aqui, uma transferência da marca. Não sei se dá para ver aí, depois vocês dão um zoom aí, que foi quando o Marciano fez a transferência da marca para mim, em março de 93. Em março de 93. Tem gente falando aí que a dupla separou no final de 93. Então, em 92, foi feita uma reunião onde o Marciano falou dessa marca aí, que ele tinha registrado, e passou para mim. Nesse decorrer, enquanto saía a marca, eu já estava trabalhando com o João Mineira. Pode ser até que a dupla tinha alguns compromissos para fazer ainda. Porque antes era marcado tudo antes, né? Mas, tudo bem. Eu vou chegar para vocês agora, falar o motivo, porque eu não disse no vídeo que o João Mineiro e o Marciano falavam, se falavam. Eu até disse que eles não se falavam, porque um estava para lá, o outro para cá. Então, vou deixar bem claro para vocês. Como as pessoas estão questionando tanto isso, no dia que teve essa reunião aí, essa reunião, já um virado para lá, o outro virado para cá. Então, o João Mineiro, já discutindo sobre a marca, João Mineiro e Marciano. E a marca é minha, e vou seguir com o rapaz aí, como o João Mineiro e Marciano. E o Marciano falava, não, meu nome é José Marciano. Então, eu registrei um nome aí de Mariano, e vou passar para o rapaz aí. Vocês seguem, então. Seguem como o João Mineiro e Mariano. Tem até um programa de televisão aí, que o Marciano está falando exatamente o que eu estou dizendo aqui. Se vocês procurarem, está aí na internet aí, o Marciano falando aí, e tem ele falando também em um blog aí, que eu não me lembro agora. Então, um dia, eu tive uma decepção muito grande, né? Logo depois disso aqui, por exemplo, o Marciano, o Marciano, ele nunca deixou de me dar atenção. Eu conheci o Marciano lá nesse dia da reunião, depois, quando eu comecei fazer shows, fazer televisão com o João Mineiro, gravar programa de televisão com o João Mineiro, a gente se encontrava muito nos bastidores. Então, tinha muitas fãs que pediam para tirar foto junto comigo, com o Marciano, e sempre chamava eu. O João Mineiro nunca ia junto, né? Mas não pelo João Mineiro, porque o João Mineiro, na verdade, ele levou para o túmulo a marca João Mineiro e Marciano. Ele queria, de qualquer forma, voltar à dupla. Até falava para mim. Para todo mundo ver que era um negócio assim, que não tinha briga comigo, eu. E quando o João Mineiro falava para mim, às vezes, ó Mariano, se voltar, tem alguém, tem um... Teve empresas aí, gravadoras aí, que mandou dois milhões para voltar o João Mineiro Marciano. Só que o Marciano, ele não quis nunca conversar sobre isso com ninguém. Ele não gostava nem de ninguém falar sobre isso. Então, aqui, ó, essa foto aqui, ó, aqui está eu, o Marciano e o César Augusto, que é um dos maiores compositores do Brasil e é produtor musical, produziu Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e tantos outros. Então, é, sempre que chegava nos programas, assim, que alguém pedia para tirar foto junto com o Marciano, eu ia e não tinha problema nenhum, ele sempre me tratou muito bem. Depois, logo depois disso daí, um dia o Marciano me ligou e falou, olha, o Mariano, vai ter um show em Barretos? Essa foi a maior decepção para mim, né? Isso fazia já oito anos já que eu estava cantando com o João Mineiro. Aí, ele falou, vai ter um show em Barretos e é um show do Guilherme Santiago e eu vou fazer uma participação e me pediram para fazer uma homenagem para o seu parceiro. E era engraçado, assim, sabe, que, por exemplo, nesse dia aí que eu estava com o Marciano no camarim, aí, quando eu voltava, o Marciano falava, às vezes, brincando assim, né, ó, volta lá que o seu parceiro pode achar ruim, né? Então, quando eu voltava, o João Mineiro falava assim, e aí, Mariano, o Marciano perguntou de mim? Então, eu, para não desagradar, eu falava, não, perguntou, João. Ele perguntou como é que está a nossa carreira, ele questionou, até falou sobre a música Tentação, né, que está torcendo muito para a gente, mas, na verdade, o Marciano falava, eu torço muito para que dê certo a carreira de vocês, porque eu não quero nunca ouvir falar em volta, eu não quero mais nunca. Então, o Marciano, ele sempre quis carreira solo. Aí, o Marciano pegou, me ligou, falou, você está sabendo a respeito desse show em Barretos aí, Mariano? Eu falei, não, não estou sabendo, né? E, infelizmente, o João Mineiro aprontou uma comigo que, pelo amor de Deus, sabe, depois de oito anos cantando com ele, aí ele armou uma viagem para Barretos, o João Mineiro, junto com um camarada da televisão, né, e uma suposta volta de João Mineiro e Marciano em Barretos. Aí o Marciano me ligava, Mariano, você está sabendo? Eu falei, não, não estou sabendo, não, nós estamos fazendo shows, né? Aí o Marciano falou, se for para você viajar para Barretos comigo, você viaja, então? Falei, viajo, né, vão esperar o João falar para mim, né, que ele, de repente, ele me liga e fala. Aí a maior decepção da minha vida é que o João Mineiro ligou para mim no dia que ia para Barretos e falou, Mariano, estou indo para a fazenda descansar, porque lá eu descansa. Eu falei, ah, João, então você está indo para a fazenda, né? Em seguida, o Marciano me ligou e falou, e aí, o João falou para você? Eu falei, não, falou que ia para a fazenda, né? eu já estava numa tristeza total, né? Porque eu já sabia tudo que estava acontecendo. Aí o Marciano ficou muito, muito bravo, sabe, muito nervoso e falou, olha, eu vou desmascarar todo mundo, cara, porque eu não quero ouvir falar em volta de João Mineiro Marciano de jeito nenhum. E aí, agora eu vou contar para vocês o que o Marciano conversou comigo daqui em Barretos, que todo mundo quer saber por que que o João Mineiro e o Marciano não se falavam. Então, gente, tem muitas duplas de irmãos que não se combinam, separou, acabou voltando aí, tem outros que comeram pão que diabo amassou juntos e quando cresce muda, né? E foi exatamente o que aconteceu com eles. O João Mineiro, ele ficou na simplicidade dele, porque o João era a pessoa mais simples do mundo. Só que ele não era muito fácil de lidar também, o João, ele tinha um negócio assim de muito eu, eu, porque quando o Marciano entrou, o João Mineiro já vinha de outras histórias, o João Mineiro realmente, teve alguém que questionou aí, que o João Mineiro cantou com o pai dos Tons em Charoró, realmente ele ele mostrava uma foto para todo mundo, Joãozinho e Marinho, quando eles tinham 17 anos, quando ele chegou com 17 anos de Andradas em São Paulo. E ele mostrava essa foto para todo mundo, desfilava com essa foto do Joãozinho e Marinho, que era o pai dos Tons em Charoró. Depois formou dupla com Mulatinho, depois formou a dupla com o Zé Goiás, nos anos 70 ele fez a dupla com o Marciano e o Marciano veio de uma livraria que trabalhava com o gerro do João Mineiro e pediu para conhecer o João Mineiro. Então, o João Mineiro ele tinha na cabeça dele sempre que ele era o... ele era ele. Ele nunca falava nós vamos fazer. Não, eu vou fazer. Era sempre assim. Comigo também era assim. Eu vou fazer isso. Se fizer do meu jeito dá certo. Então, era difícil. Às vezes tinha muitas coisas que uma dupla é por isso que todo mundo fala, gente. Uma dupla é igual um casal, é igual uma marido e mulher, né? Para dar certo um tem que redimir. Então, eu fiz isso. Eu fiz isso durante muito tempo. Eu só não aguentei a hora que aconteceu o que eu vou falar para vocês daqui para frente. Então, o Marciano na estrada me falou viajou eu, o Marciano e o Sapulho que era o segurança dele para Barretos e ele foi me falando olha, meu eu cheguei uma época uma hora que eu falei pô eu queria saber cara o motivo da separação por que que vocês não se falam e ele falou ele falou meu não tem nada contra o João eu devo tudo a ele tudo que eu tenho eu devo ao João Mineiro e ele também tudo que ele tem foi junto que nós construímos tudo mas não dá meu a hora que que eles estouraram então aí um queria uma coisa outro queria outra ele queria fazer uma produção e o João Mineiro não aceitava e era comigo também assim quando o João Mineiro faleceu já começou os painéis de LED essas coisas e eu falava né às vezes João vamos fazer uma produção não para com isso para com isso então ele era contra a tecnologia que avançou né então ele o João ele cantou muito tempo no circo e ele parou ele parou um pouco no tempo ele não acompanhou o tempo então a diferença foi essa sabe é o que eu quero deixar bem claro para vocês então era muita discussão tudo que ia fazer ele não concordava às vezes então batia de frente um queria isso o outro não queria e foi o que o Marciano falou para mim então larguei para lá meu não dá para conversar então o motivo que ele falou para mim foi exatamente isso aí é por isso que ele falava em todas as entrevistas do Marciano que eu vi ele falava não a dupla separou porque as ideias não batiam mais então é exatamente isso não batia mesmo o João Mineiro ficou na fazenda o João Mineiro gostava de comer arroz feijão carne cozida abóbora o Marciano gostava de comer caviar o Marciano gostava do Guarujá tinha cobertura no Guarujá o João Mineiro gostava da fazenda de de sítio então a diferença começou aí né e sendo que os dois morou junto juntos né e o Marciano morou na casa do João Mineiro só que quando cresceu mudou muda-se mudam-se os hábitos mudam as pessoas mudam então aí aí os fãs né tem alguns fãs que que questionam drasticamente aí que aconteceu isso que aconteceu aquele gente quero deixar bem claro pra vocês que não foi nada disso aí resumindo chegamos em Barretos o Marciano pegou e mudou todinho o João Mineiro nem sabia que eu tinha ido e tava lá um camarim João Mineiro o outro Marciano e Guilherme Santiago aí o Marciano mudou o roteiro todinho e o João Mineiro foi lá essa foi a minha decepção o João Mineiro foi lá pra ver se voltava dupla escondido de mim entendeu ele falou pra mim que tinha ido pra fazenda então o Marciano nessa parte ele foi muito homem sabe ele foi bacana demais comigo sabe o Marciano porque quando chegou lá ele rasgou o roteiro que tava na parede e quando ele subiu no palco pra se apresentar que era pra fazer uma homenagem que estavam falando em vez dele chamar o João Mineiro ele chamou João Mineiro e Mariano e foi a maior surpresa pro João Mineiro quando me viu ali e lá eu simplesmente entrei dentro do camarim nervoso e falei olha eu não vou cantar mais também com você você pode procurar outro parceiro e aí eu voltei de novo pra São Paulo com foi aí nessa época que o João Mineiro acabou cantando com outros parceiros que eu não vou ficar falando o nome pra não complicar ele cantou com outros fez alguns shows e o Marciano me apresentou o maior amigo dele que foi o Hinaldo aí eu cantei acho que um ano com o Hinaldo gravei um CD com o Hinaldo que o Hinaldo era o cara de confiança do Marciano quando ele faleceu o Hinaldo tava junto e ele sempre falava se tem um cara que eu posso chamar de amigo é o Hinaldo e o Hinaldo realmente a família dele todinha são pessoas maravilhosas conheço os irmãos dele os sobrinhos dele são pessoas maravilhosas então gente ó é eu parei com o João Mineiro aí depois passou aí um ano dois anos ele me chamou de volta e falou a dupla vai ser João Mineiro Mariano aí continuamos de novo que foi até 2012 então eu voltei aqui eu ia falar pouco acabei falando muito porque eu tinha que provar bastante coisa aí sobre a marca sobre as pessoas que acham que eu ah tem muita gente que pergunta o Marciano gravou junto comigo e o Hinaldo nós gravamos a música tentação juntos teve a participação do Marciano na música tentação Hinaldo Mariano e o Marciano então eu eu tô contando a minha história aí em capítulos eu só voltei aqui pra falar disso aí gente porque as pessoas querem saber porque que não se falavam então não era briga também não se falavam porque não batia as ideias e mais uma vez vou deixar claro pra vocês a diferença deles dos dois era assim quando viajava no circo quando eles faziam show no circo viajava no micro ônibus o Marciano lá deitado lá atrás que o João Mineiro sempre falou isso separado de todo mundo e o João Mineiro contando piada junto com a banda então eles eram bem diferentes os dois e tem mais coisas pra contar eu tô contando lá desde quando eu conheci o João Mineiro vou continuar essa história eu agradeço a vocês todos peço mais uma vez a vocês que continue acompanhando o nosso trabalho hoje João Moreno e Mariano eu com meu filho recebendo o carinho aí de todo o Brasil peço a vocês que se inscrevam no nosso canal do Youtube segue a gente no Instagram estamos aí fazendo essas lives aí perante essa essa pandemia e eu peço a vocês que acompanhem a gente cada vez mais e tudo que eu puder falar a respeito dessa dupla dessa minha história aqui que é minha história também viu tem às vezes aparece algum algum fã aí no meio aí e fala umas coisas não me atinge de jeito nenhum viu gente porque até porque a maioria é quase tudo quase tudo são são a favor de tudo que eu tô falando aqui e são elogios sobre tudo que eu tô falando eu não vim aqui mentir pra ninguém só tô falando a verdade tá bom voltamos a conversar em breve se Deus quiser com mais histórias aí a respeito de João Mineiro e Mariano João Mineiro e Mariano contando todas as novidades pra vocês os lançamentos gravadora Pedagio Brasil aí lançando dois DVDs de João Mineiro e Mariano tá bom acompanha aí gente um abraço todos vocês fiquem com Deus gente a questão de não conversar com seu parceiro a questão de não conversar até com seu irmão não é porque são artistas não isso é um orgulho muito besta e esse orgulho do do João Mineiro ele foi até a morte até ele falecer sem falar com o Marciano né mas o desejo você viu aí no vídeo o desejo do João Mineiro não era continuar cantando com Mariano Mariano era uma válvula de escape o Mariano só estava com o João Mineiro porque o Marciano né não cantava com ele o Marciano queria uma carreira solo o Marciano queria cantar sozinho ele estava cansado do João Mineiro não queria mais mas a questão do orgulho do João Mineiro de chegar no Marciano ô Marciano vamos fazer vamos vamos continuar com a nossa dupla de novo vamos fazer sucesso porque eles faziam muito sucesso eles tinham um programa de televisão em 1970 a dupla começou a gravar e logo estouraram músicas pelo Brasil inteiro então essa questão do orgulho fez com que o João Mineiro falecesse sem falar isso para o Marciano e o Marciano também faleceu sem saber que o João queria continuar gravando com ele foi isso que eu entendi aí nas palavras do Marciano então essa questão do orgulho é que fez com que a dupla não continuasse agora sinceramente gente nós temos que aplaudir o Marciano não temos porque olha se eu estou com um parceiro se eu estou com uma dupla né eu estou junto com ele aqui fazendo shows programa de televisão e o cara dizer para mim olha qualquer hora dessas aí ô Marciano eu vou deixar a dupla eu vou deixar você parceiro para cantar com o Marciano que foi o primeiro a formar dupla comigo é um sapo desse tamanho que o Mariano engoliu Mariano eu tiro o chapéu para você porque meu irmão não deve ser fácil eu sei que não é fácil de repente você cantar diante de um ídolo né o Mariano conta a história dele que foi caminhoneiro e tal depois com esse timbre de voz que parecia demais com o Marciano acabou sendo convidado né para cantar com o João Mineiro aí você ouve isso em camarim em bastidores de programa de televisão ou então na hora de gravar um disco você chegar no caso do Mariano aí o João Mineiro falava ó a qualquer momento nós podemos desfazer a dupla se eu voltar com o Marciano mas não voltou sabe por que ele não voltou ele não voltou porque ele tinha um orgulho muito grande né agora não adianta a gente falar isso mas eu estou aqui falando em defesa sabe de quem o Mariano que continua aqui nesse plano terrestre com a gente eu estou aqui para falar que o Mariano é um guerreiro agora o Mariano segue com o parceiro dele né segue com o parceiro dele cantando então gente vamos tocar na emissora de rádio vamos dar uma força para o nosso querido Mariano que foi um guerreiro foi suportar essa vida inteira né foram longos anos aí também né de parceria com o João Mineiro Marciano seguiu o carreira solo não deu certo né gravou algumas músicas aí tocou na emissora de rádio mas não eram João Mineiro e Marciano e o João Mineiro e Mariano idem né cantaram demais fizeram sucesso também né mas não foi aquele estouro que teve né aquela explosão daquele momento então a questão é eu estou em defesa aqui hoje do Mariano entendendo toda essa história todo esse contexto né entendendo todo esse contexto o Mariano realmente engoliu um sapo muito grande e suportou e agora Mariano você teria que fazer um sucesso muito sucesso tá bom meu irmão gente é assim para a gente refletir mesmo essa questão essa questão do Mariano aí é para a gente refletir do João Mineiro com o Marciano é igual aconteceu o Jean Giovanni né o Jean acabou espancando o Giovanni são questões particulares a gente não sabe o que estava acontecendo também é um assunto que eu posso abordar em outra mídia o assunto de hoje era esse né um assunto retrô do passado mesmo mas a gente gosta de também levantar algumas questões né para você refletir de repente era seu ídolo e você imaginava uma coisa dele não era era outra o Mariano está aí vivo vamos tocar as músicas dele na nossa emissora de rádio e pronto né vamos viver uma vida saudável e essa questão do orgulho a gente tem que parar com isso porque a gente não sabe como é que é lá no plano se você vai encontrar no segundo plano saindo aqui desse plano terrestre e aí eu vou encontrar com ele lá lá a gente pede desculpa lá a gente se perdoa será que existe isso será que lá você vai encontrar né com seu pai com seu irmão com aquele amigo que você não perdoou hein eis a questão então fiquem todos com Deus esse foi o conteúdo de hoje aqui do canal JNTV um grande abraço do José Nildo inscreva-se no nosso canal vamos chegar aos 30 mil vamos bater 30 mil aqui no canal para a gente continuar criando os conteúdos para você um grande abraço fiquem todos com Deus feliz 2022 para você se Deus quiser ele há de querer são as crises de amor nem por isso eu te amo menos não eu te amo menos eu te amo menos eu te amo menos eu te amo menos